Fala Nação Santista, beleza? Está começando aí mais um vídeo do canal HB Santos TV e hoje nós vamos debater aí o jogo de hoje, Santos vs Ponte Preta na Vila, galera. Mas antes de falar do principal assunto, nós vamos trazer algumas pautas aí para vocês, falar da eliminação do São Paulo, falar também da reprovação das contas de Carlos Pérez, vamos falar também das estatísticas dos confrontos entre Santos e Ponte Preta, valeu galera! Vamos começar falando aí da eliminação do São Paulo. Não tenho o costume de assistir, mas ontem eu assisti os Donos da Bola, aonde tinham comentaristas falando que o São Paulo era extremamente favorito, até mais que o Palmeiras, galera. Que isto que aconteceu com o São Paulo nos sirva de exemplo. Em pleno Murumbi, o São Paulo foi eliminado aí pela forte equipe, repito, forte equipe do Mirasol, né galera? Uma equipe que tem jogadores que podem estar servindo aí os times para o campeonato brasileiro, bom atacante, bom meio de campo. Então, com certeza, jogadores que vão estar brilhando aí no campeonato brasileiro de 2020, galera. Então, galera, eu vou passar para vocês aqui agora os números dos confrontos entre Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro pelo campeonato paulista. E os números que eu tenho para passar para vocês agora são os seguintes. Em 42 partidas, o Santos acumula 29 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Em 53 gols, o Santos foi efetivo 111 vezes contra 42 vezes da Ponte Preta. É um retrospecto aí de 72% contra 28%, galera. Em 3 eliminatórias, que é o caso de hoje, o Santos acumula 2 vitórias contra 1 da Ponte Preta. E o que isso significa? Nada, galera. Não significa nada. Dentro de campo, é 11 contra 11. Especialmente, como se trata de uma decisão. Decisão, o time tem que estar focado. 100%, galera. Porque se o Santos não estiver focado e jogar como jogou contra o Novo Horizontino, nós não vamos sair com a vitória e com a classificação. E eu vou trazer para vocês agora a escalação do Santos para o jogo de hoje. Nós vamos jogar na Vila Belmiro, porém, quero lembrar para vocês que nós vamos jogar sem torcida, galera. Isto por conta da pandemia. Mas antes de falar da escalação do Santos para vocês, eu quero lembrar que amanhã nós vamos ter um encontro com Milton Teixeira Filho, pré-candidato à presidência do Santos, galera. Não percam. Se você ama o Santos, assim como foi na entrevista com o Fernando Silva, você tem que participar desta entrevista amanhã. Então, já peço que você deixe aqui a sua pergunta neste vídeo. Nós vamos replicar a sua pergunta amanhã na entrevista com o Milton Teixeira Filho, galera. É muito importante para o futuro do Santos. E com o time, na minha opinião, trancado, nós vamos enfrentar a Ponte Preta hoje. E o provável time que vai estar vindo a campo vai ser Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Sanches e Diego Pituca. Marinho, Caio Jorge, ótimo, Caio Jorge de titular e Sotildo. Eu só trocaria uma peça, galera. Eu tiraria o Alisson e colocaria o Diego Pituca como primeiro volante. Diego Pituca tem uma boa saída de bola. E por isso que eu faria esta mudança, cara. Enfim, galera, vamos acreditar que com este time, que é o provável que vai estar entrando em campo, com o Alisson, o Santos vai sair com a vitória. Beleza? Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo vai estar se reunindo com o Conselho Fiscal para decidir o futuro das contas de Carlos Pérez. O Conselho Fiscal aconselha que seja reprovada. Então é isso, galera. Lembrando, hoje nós teremos uma live aí. Rodrigo Costa vai estar aqui mais uma vez para a gente fazer uma análise tática aí da partida de hoje contra a Ponte Preta. Não esqueça, após o jogo, você vai vir para o canal HB Santos TV, para que você possa estar debatendo conosco aí tudo o que aconteceu nesta partida. Meu placar para o jogo de hoje é 2x0 para o Santos. Valeu, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. deixe o like de vocês, compartilhe. É muito importante para o andamento e desenvolvimento do canal HB Santos TV. Um abraço, fica com Deus e até mais tarde. Fui.